Eu tenho pensado no último mês que a gente tem que passar como que a vida faça a presença de nós, para todos nós. Há poucas semanas atrás, começamos a se ver, mais ou menos, o produto direito. Já fizemos uma vez de Natal, já passamos o tempo de ver, já celebramos o Natal, e celebramos a peça de maníaco de dia, de primeiro dia de janeiro, e hoje, 3 de janeiro, celebramos a uma grande manifestação de Jesus para o mundo. Para o mundo, você crê e para o mundo, você crê. Esta é uma manifestação que a gente chama de família do Senhor. E hoje, o Rogério tem que estar muito dentro do nosso coração, ali em que saímos de cor. Ele tem que entrar dentro do nosso coração, porque hoje, nós vamos lutar dentro da igreja. Ali, o Senhor do Reino, a pequena cidade do Reino, na Júlio do Reino. Beleira do Reino. Beleira do Reino, que Jesus, e como também soubarei do Reino do Reino do Reino do Reino, não era muito conhecido, não era uma cidade importante. Beleira do Reino 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 do Re E como é que tem hoje, vocês se faziam também cada mesmo que o mundo que os três marcos fizeram em chegada a Jerusalém. Onde está o direito de Deus, que acaba de descer? Nós vimos o seu estrela do criado ambiente e do direito de um lado. Jerusalém, o que é que tem a gente, fica bem que santo de Jerusalém. Aqueles marcos, vocês já caminharam muito, muito, muito. Eles estão aqui de Jerusalém, já estão aqui de Jerusalém. E eles vão assim, o reino de Jesus. Saindo, do reino de Jesus, do reino de Jesus, do reino de Deus, que acaba de nascer. E para que o reino de Jesus do reino de Deus, o reino de Deus, é o reino de Deus. Que não dá o mundo do reino de Deus, o reino de Deus. E para que o reino de Jesus do reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Não só é o reino de Deus, não só é o reino de Deus, mas de uma certa maneira, o reino de Deus. Então, esta condição do reino de Deus que acaba de nascer, ela é o reino de Deus. Saindo por aqui? Saindo por aqui? O que o reino de Deus, ele não nasceu no abastro, não nasceu em um rico, não nasceu em um rico, não nasceu em um rico. E um rico, não nasceu em um rico e não nascer em um rico. O que é que ele tem que dar de um novo mundo? Essa memória é uma das quais são os dados de verdade. O que ele disse que é um chefe? Que vai ser o que passou de Israel? É um novo mundo. O que ele disse que é um chefe? Que vai ser o quê? Que passou de onde? Tem gente? De Israel, entendeu? O que ele disse que é uma nossa? Hoje. O chefe, que vai ser pastor. O pastor, ele fica jogado nas mãos. Ele vai à frente para o caminho. Ele vai atrás para proteger. Ele vai ao lado para proteger o mar. Esse pastor de Ismael. Ele levou as vidas de muitas dificuldades. Os magos foram enviados para poder aqui. E Heróis, cheio de gloria, disse. Quando vocês encontrarem. Informações exatas de um menino. Me avise. Para que eu também vá ao lado. 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 e nós formamos tantas vezes diante de nossos ídolos. Os reis marcos que reclamamos se agregaram diante de ninguém e o anotaram. E o anotaram. Depois abriam seus pontos. O terceiro de presentes ou o incenso de vida. O terceiro de presentes. Abrir o porto é abrir o coração. Não dá para o mundo que existe mais do mundo. O que foi mais trabalhado, o que foi mais cuidado Deu para Ele, ouro, incenso e vida. Talvez o seu pensado de um paladão, o que é que tem de mim. Ou se esse dia me presente a vocês as características de Jesus. Ou se o que é que tem de mim. Quando eles oferecem o ouro do anotar de mim, eles oferecem aquela criança, assim que tem de mim. A raiva precisa. Aquele menino é que tem de mim. É o verdadeiro de mim. Não só de Israel, mas de todas as nações do mundo. Quando eles oferecem incenso para o menino, eles reconhecem que o menino é rei, mas também é Deus. Por isso, o grande sagração do Padre sem voltar. O que o autor oferece um novo e negativo sacrifício da nova inteligência da cabeça. Por isso, o Padre, licença, eu sou geniado pelo que eu esqueci no projeto. Onde está a palavra de Deus, escrita e inspirada. Por isso, o Padre, licença, o povo. Porque o povo é a imagem e a segurança de Deus. Em senso, o Padre, licença, o povo é o menino que trazia em si a grandeza de Deus. E Lira. Lira é uma espécie de um homem como surdo, que era amizada para preparar as pessoas que morriam para começar a me chamar os outros. Ou seja, aquele inimigo é completamente humano. Ou, quando ele, em senso para Deus, irá ser humano. Essa é a espécie de um homem. Mas eles não ficaram diferente nisso. Eles foram avisados da sua para não contar a Herodes. A Herodes queria matar. Então, eles foram avisados da sua peraça de um outro caminho. O que é isso? O que é que seria um outro caminho? Seguindo o outro caminho, o mesmo que ser, que ele conta com Jesus. nem seja o nome da vida e vá nos termos a morte, a pessoa de Jesus e nunca mais a morte, pois Deus estaria ensinado a nós amém? amém então hoje nós somos cuidados também a portada para nossas casas para mostrar o mundo para essas mulheres retornando todos os caminhos eu creio que o ano novo é isso é como eu disse no primeiro é principalmente quando os números vão ter os problemas e as dificuldades nos colocando do nosso pé enquanto Jesus nos colocaram na fecha que a festa é a manifestação de Jesus e todo mundo faça com que nós possamos abrir os nossos corações porque ele se vale o que a gente mais é o meu processo cada um sabe o que é de bom cada um sabe o que é de feio e o que precisa se mudar e hoje nessa festa é uma transição de Jesus todo mundo um ciclo totalmente feliz porque Deus usou o dinheiro e o nosso todo mundo e ele que tinha tanta dificuldade a gente ficar aqui a mãe se tem que ver se nós se ela se a gente 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 e se a gente não o que é mesmo Obrigado.